Virei a nurse Eu tenho que parar de fazer, acho que essas coisas assim Eu tô sujando a minha imagem Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Claudete E eu vou aqui com essa build, certo? Essa build aí é a melhor build pra quem joga solo E uma das melhores, certo? Essa build funciona muito bem aí Ainda mais você aí, que funciona até quando você tá jogando com amigos Porém ela funciona muito melhor ainda quando você tá solo, tá ligado? Ela é mais eficiente E essa build consiste no Bond Basicamente eu vejo onde eu tô pro meu time, tá ligado? Onde estão cada um, se eu tiver pelo menos 36 metros dele Não é a qualquer distância, porém Se eu tô a 36 metros do cara eu já vou ver onde ele tá O que ele tá fazendo, se ele tá em T, se ele não tá Então esse perk aí é muito bom pra quem joga solo Pra quem não tem nenhuma informação de nada, né? Então esse perk aí Te ajuda a dar essa info aí De onde tá seu time, velho Aqui eu vou com o Kindred Basicamente quando o killer me engancha, mano Todo mundo começa a se ver Como se fosse um bonde só aqui no mapa inteiro E todo mundo vê o killer Se ele estiver perto do gancho Então é muito, muito bom Esse perkzinho aí Pra quem joga solo Se for pro gancho Geralmente tem vezes que o cara te deixa morrer no gancho mesmo Tá, solo o cara caga pra você E esse perk aí dá um motivo pro pessoal te salvar Então é difícil alguém não te salvar Se eu tô usando essa perk Então pra quem aí sofre muito com não ser salvo Vai nessa aí que essa perk é muito boa, mano E essa combinação de Adam aí Da de Rádio Aroia Vocês já estão cansados de saber, tá bom? Não é simplesmente pra quem joga solo É pra quem joga amigos também Tá ligado? O foco desse vídeo aí São só aquelas duas perks ali mesmo Porém esses dois aí são É o melhor combo de perk de survival É esses dois aí Eles são insanos um com o outro E de item você pode levar o que você quiser Eu vou levar uma lanterninha roxa mesmo Só pra dar aquela brincadinha Adoro lanterna Mas você pode usar medkit também Que ajuda até mais em questão de De... Eu vou usar medkit, eu acho Não, não, não Vou usar lanterna Não aguento Mas eu uso medkit Que eu acho que funciona melhor ainda Pra essa build aqui Porque... Porém Você tem um bonde, né? O bonde você pode ir até um cara pra ele te curar Então eu vou levar uma lanterninha Porque eu acho que Eu vou sempre ter alguém Pra poder me curar Por causa do bonde Então é isso, velho Então o nosso intuito aqui é esse Certo, a gente vai jogar com essa buildzinha aí A gente vai jogar solo Eu sou um cara que só joga solo Basicamente Dificilmente eu chamo alguém pra jogar Jogo com alguém Então essa build aí Vai ser boa pra mim, cara Eu vou usá-la bastante até Eu nunca tinha pensado em usar ela Mas é uma build boa E cara Trouxe duas partidas aí Bem legais pra vocês Fechou, mano? Eu sou o SolzaSol E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Mapinha bom Mapinha delícia Começou já com um barulho de perder item Não entendi, foi nada, mano É um Michael Mars Ele já me viu Eu vou ficar aqui pra ele não conseguir me stalkear Ele vai ter que vir até mim agora Se ele quiser me stalkear, mano Ele tá vindo, inclusive Qual é, Mars? Tem alguma cara de otário pra você Tá stalkeando a mina aqui Ela acha que ele não viu Mas ele viu, velho Sai daí, mano Ih, caralho Ele voltou Ele virou, ele virou Ele tá tentando olhar o gen Ele vai voltar aqui, mano O Mars é assim Ele começa só tentando olhar pra gente Ele conseguiu pegar o level 2 Agora ele vira um killer normal Tá vendo? Ele fica rápido e tal Long hit normal E agora ele já tá tentando pegar o level 3 na gente, mano Vambora Mars é complicado Mars é embaçado demais, velho Tá louco Mars é embaçado, mano Ele tá stalkeando ela Ele não quer Ah, eu ia falar Ele não quer dar hit Mas ele deu hit Ok Eu jogo demais assim Eu tento pegar o level 3 pra depois dar Caô Meu Deus, o bicho virou em mim, ó Eu acho que ele vai comitar pra caralho em mim, mano Eu vou deixar ele me stalkear um pouco mesmo Fazer o quê? Só que se eu for pra ali Ele ativou o level 3 Eu já tô morto já, tá ligado? Nem vou ficar ali Eu vou pegar um looping pra cá Beleza Vou ficar aqui Não, ele virou What? 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 Ele tá me procurando Ele tá me procurando Ele vai me achar agora Me achou, me achou, me achou Família, beleza Tá Vamos pegar essa palha Deixa os caras colar no meu gen ali Eu tava bem avançando ele pra caramba Ahn... Myers... Tá Ele vai stalkear os caras, mano Meu Deus Tá, ele vai ficar em mim agora Ele vai ficar em mim, ó Ahn... Meu Deus Que cara bom de home mind game, velho Que cara bom de home mind game, mano What the fuck, velho Olha que eles conseguiram comitar esse gen perfeito demais, mano Brabos pra carai, velho Família, vambora O cara dropou essa palha aqui aleatoriamente Igual uma lenda O cara tá com life Deu molinho aqui Quase que ele tomou no Churros Bungo, mano Só que ele não tomou Achei que ele ia tomar no Churros Bungo Ela vai vir aqui? Não É, caiu Será que ele vai esperar ela aparecer? Não, não deu, não deu, não deu Ele pegou pra lá Ele pegou pra lá, mano Qual foi mais? Tá me tirando de otário, Fiat? Corre pra carai, mano Corre pra carai Ela também tem Kinderg, olha só O perk que eu falei pra vocês no início, mano Ela tem... Ih, ele achou Meu Deus Ele errou a mina Ok, velho Ele errou de novo, ele errou de novo, mano Meu Deus, meu Deus Eu vou salvar, eu vou salvar então Vou salvar... Meu Deus, não vou mais não Não vai dar, família Meu Deus, velho Meti o pezinho Eu consigo ver ele o tampo inteiro, basicamente Vou pular aqui em insta Vou pular aqui em insta Noto dei, noto dei, noto dei Beleza, perfeito, fast vault Agora ele vai virar ali no gancho Ele não vai vir em mim Bateu no BT, perfeito Ele vai virar em mim Meu Deus, ele virou em mim, ó Ele sabe, mano Ele me quer, velho Agora não tem mais visão dele, velho Agora é na pura cagada mesmo Meu Deus, tá Ele desistiu Ele vai na mina tirando o totem aqui, velho Ok, ele não tá por algum motivo carregando o level 3 mais Ele tinha que ter carregado esse level 3 aí, mano Seria bem melhor pra ele Nossa, ele me olhou, mas ele vazou Meu Deus, meu Deus, sai fora daqui, ó Sai fora daqui, Myers Acho que ele vai atrás da mina mesmo Eu vou fazer um geradorzinho pra cá Ah, não, o cara já tá fazendo Eu vou fazer esse gen com ele Ah, não, ele veio pra cá, droga Nossa, ele ainda explodiu o gen, mano Qual é, velho? E ela botou trap no gen Ela botou trap no gen Isso é interessante Gostei, velho Chuta, chuta esse gen, vai Chuta o gen, miguinho Ah, ele não vai chutar o gen, droga Ih, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar Chuta, chuta, por favor, chuta Chuta o gen Chuta Chuta esse gen, mano Vai, chuta, aproveita pra chutar Perfeito Que delícia Que delícia Beleza, mano Só que não deu pra acabar, droga, velho Calma, ele sabe que eu tô aqui ainda Toquei no gen pra parar de voltar Meu Deus do céu Eu não vou dropar, não vou dropar Vou ser grid aqui, mano Perfeito, velho Alô Agora ele vai voltar em mim de novo Sai, 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 sai Sai, feng, sai, feng Cuidado, tomou hit Ele tava muito rápido Você tá louco, velho O bicho tava muito rápido, mano Ok Vai, eu vou tentar acabar Vai, agora eu acabo, agora eu acabo Se ele voltar aqui Não é possível que ele vai voltar, mano Ele vai voltar, ele vai voltar 9, 9, 9, 9 Acabamos, acabamos Perfeito Perfeito, mano Agora eu vou dar a volta por aqui Eu vou ser grid aqui Eu não vou dropar essa palet Dropei, hein Meu Deus, tá Agora ele jogou bem Agora ele foi reto na palet Eu quis nem saber, mano Meu Deus Ele voltou, tá Dá com a palet Cega ele Dá um pulo aqui na palet Ele viu Droga Olha lá As duas tão vindo me salvar Por causa do meu perk Tipo, o perk ajudou muito Quer dizer Na real Ela veio junto Pra poder dar um double heal em mim Mas ela sabia que a Nia tava vindo já Tá ligado? Então ela podia não ter vindo É, dar informação pra tudo Tá ligado? Se o killer tá perto Se ele não tá Meu Deus Ah, qual é, mano? Fui eu que tomei o hit ainda, velho Que bosta, mano Será que se eu piscar a lanterna Ele fica comigo Até acabar o último gen? Será que ele pega uma raiva de mim, ó? Esse cara me odeia um pouquinho, velho Se eu piscar mais Será que ele vem? Ele levantando a cabecinha Pra não tomar cegada Sendo que O mako não vai cegar ele, pô É só uma piscadinha de leve, pô De bobeirinha a mais Como quem não quer nada, meu maninho De bobeirote, pô Tu não vai dar a volta não, fiat? Dá pra dar mais uma volta aqui O... 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 O stand tá... Tá... Nossa, ele deu a volta, mano Nossa, ele vai perder muito mais tempo aqui agora Acabou o gen, perfeito Aparentemente ele não ficou mais rápido Meu Deus do céu, velho Cega ele Cega de novo Cega de novo Pulei, hein Pulei, velho Eu vou pular essa palha Mas agora, pulei Meu Deus Tá louco, mano Rala Mete o pezinho Mete o pezinho Tá, enquanto isso Os caras vão tá abrindo Será que se eu piscar ele Continua em mim, mano? Perfeito, velho Tá vendo como é que piscar adianta, cara? O cara fica com raiva de tu E vai em você, velho Tô te falando, mano Ele vai perder o jogo por causa de mim, ó Dá a volta por aqui Eu vou permanecendo reto Perfeito Agora eu vou comitar essa janela aqui Não consegue esse hit Perfeito, mano Agora eu vou pular de novo o insta aqui Perfeito Agora ele vai querer pular Beleza A resta aqui Taca o peixe nele Beleza Agora, cega Meteu meu pezinho pra lá agora Tentar ir pra mais próximo da porta possível Porque mesmo que eu caia E os caras conseguem me salvar Eu tenho que tá perto da porta Pra conseguir fugir, tá ligado? Se eu piscar Será que ele fica com mais raiva ainda? Só estuna ele, cega, mano Só estuna ele, cega A porta tá lá, beleza Ele não quer me deixar Ele não quer me deixar Ele pula Nossa senhora Tá, tá 9 e 9 a porta Tá, calma, calma Eu tenho um plano Eu tenho um plano Meu Deus Eu não tô vendo ele não, mano Eu vou fingir que vou pular Tá Eu tenho o Dead Hard Nossa, ele bateu nela Corre, família Não, ele vai vir em mim ainda Não, pior que não Ele foi na Fang Ele foi na Fang, mano Ah, qual é? Vai sobar pra mim Vai sobar pra mim, família Meu Deus Meu Deus, Fang Meu Deus Meu Deus, ele quer em mim Ele quer eu, ele quer eu Ele quer eu, velho Meu Deus, ele me quer muito Eu vou cair aqui Eu tenho que arrumar um jeito de sair daqui, mano Não tinha mais o que fazer, velho Só meteu o pezinho a Fang Deu uma olhinha ali, mano Tá louco, velho Que partida estranha, mano Mas me queria muito, velho Piscar a lanterna deu certo O cara ficou Nossa, ele tomou um DS no meio dos escórnios Ele tomou um DS no meio dos escórnios da Fang, mano Não, tomou um Flashlight Save Não tinha ninguém de DS O cara tomou um Flashlight Save, velho Cara, ele tava com a Dom pra não pegar level 3 Por isso que ele não pegou level 3, mano Faz sentido Caralho Aí foi triste, hein, mano O único aqui que ele ia levar Tomou um Flashlight Zone na cara Coitado, mano GG, velho Ok, bora lá Bora lá, velho Já tem a visão dos meus time Todo nascido do lado deles, né Também Mas já consigo ver geral Vamos tentar rushar esse time de novo Se o Killer botou, tá Só pra saber Porque se o Killer botou Tem chance de ser Jump Scare Miles Ou um Killer Stealth Ih, é um Trapper, tá É um Trapper, família Ele já achou aquela mina ali É, eu posso tentar seguir Eu posso tentar seguir ela Pra tentar pegar um Flashlight Save, talvez Trapper nesse mapa aqui Não é tão bom Porém tem umas ondas que tu bota a Trapper aqui Que é complicado demais, velho Vamos tentar fazer isso aqui acontecer, família Vambora Vou seguir ele aqui Pra tentar salvar não Ué, mano Que isso Que isso? Cadê o Stun? Ué Cadê o Stun, mano? Ué Cara, muito louco O cara não toma Stun O que é o T-Hel, velho Ele virou em mim do nada O cara é evidente Calma, eu acho que o meu time Vai conseguir acabar aquele Gen Eu queria conseguir Distrair ele aqui Pra ele não ir no Gen dos caras Mas ele vai no Gen dos caras Não tem jeito Ó, ó Ele deu uma paradinha Será que eles acabam? É Ela vai Nossa Senhora Tá Beleza Ele vai chutar o Gen Perfeito Agora eu pego e acabo Eu agachei na hora que ele virou Então ele não conseguiu me ver Então aqui a gente já leva esse Gen Perfeito, família Ele vai ficar pita e vai voltar Ele vai ficar pita e vai voltar Certeza Tá, ele derrubou a mina Ele não imagina que eu tô aqui Meti, meti meu pezinho Não deu pra salvar, cara Ele pegou pra parede, mano Aqui tem um gancho já? Tem Melhor a gente meter nosso pezinho Melhor a gente meter nosso pezinho, família Ó, tem Kindred Mesmo por que eu tô aqui Perfeito Deixa eu ver Ele vai subir, ele vai subir Ele vai subir e vai dar merda pra mim Tá, eu tenho esse looping aqui Que é o looping mais forte do jogo Vambora, família Eu tenho a visão dele aqui por causa do Kindred Perfeito O Kindred é muito bom, velho Na moral Ainda mais jogando solo assim, velho Agora eu vou salvar ele então Eu tenho a visão desse cara o tempo inteiro É, ele subiu Caralho, família Aqui eu tô num lugar muito ruim Vou meter meu pezinho daqui Ela destruiu a trap Ela, ele Caralho, velho Eu tinha que ter saído dali antes, mano Nossa, ele botou uma trap aqui, família Vou tirar essa trap aqui Porque essa trap aqui é muito boa Não tem como tirar Não tem como passar por aqui, não, velho Tirar a trap dele Ele repôs a trap Ele vai ficar camperando o cara Ele vai ficar camperando o cara Até a morte Quer dizer, até a morte não Mas até ele entrar no struggle Agora é a hora de salvar, infelizmente Nossa, que perfeito Perfeito, família Ele vai tonelar a Nia Me cura aqui, Nens Me cura aqui, me cura aqui Me cura aqui Vai tancar pra Vai tancar pra ela, mano Meu Deus Eu salvei ela antes do stroke Perfeito Ô, Nens Pra que você vai tirar essa trap? Deixa ela aí, caralho Ele pegou ela direto Ele vai tomar um decisão No meio da cara dele Toma, trapper Só pra deixar de ser boboca Fioite Noto daí pra tonelada Será que ele vem aqui? Não Tá, beleza Família, é o seguinte, velho Ele tá tonelando ali A gente vai ter que salvar ela, velho A gente vai ter que salvar ela, cara Eu tô com um bonde Eu tenho que tentar achar ela aqui Acho que por aqui eu passo Não passo não, velho Melhor não arriscar Pisar em trap aqui à toa, né, mano Cadê essa Nia? Ela tá machucada em Chase Achei Caralho, ele conseguiu derrubar ela Ele vai pegar Insta, né Ah, ele derrubou no vault, mano Não tem como salvar, velho Eu não sabia onde ela tava Eu tenho bonde Mas eu tenho que estar um pouco mais próximo Pra poder ter a localização Beleza Eu consigo o block? Não adianta Não adianta dar block, velho Ué Ele não viu esse gancho, não? Fiz ele respeito Meti meu pezinho, Trapper Nice Ele não vai conseguir a enganchada dela Esse é perfeito, mano Esse é muito perfeito, velho Vou ficar abrindo aqui pra tentar Atentar ele Ah, qual é? Mentira que ela fez isso, mano Toma, então Toma, então, Trapper Toma, então, Trapper Será que ele fica pito comigo? Não, nice Perfeito, velho Não vai tunelar, mano Não vai tunelar Será que se eu piscar ele vem em mim? Igual na última partida? Vai ser lindo Se ele ficar com raiva de mim Vem em mim Não, tá Ele é um cara que tem o psicológico arrumado Meu Deus Ah, tá Ele é um cara que tem o psicológico Dentro da linha, tá ligado? Ele é um cara que sabe o que ele tá fazendo Então ele não vai se abalar com uma piscadinha Meu Deus, velho Ele vai respeitar essa palha de pacar aqui, ó Respeitou Respeitou Meu Deus, mano Que cara louco Ele volta do nada, velho Ele fica girando igual um peão Vai ver que ele ia rushar esse hit Toma, Trapper Meu Deus, tá travando até meu jogo aqui, mano Isso aí é louco De tão louco que esse Trapper é Até meu jogo trava, mano Tão transtornado que esse cara é, velho Tá maluco, mano Esse cara é louco do louco, velho Aqui, o Mind Gamezinho dele Mind Gamezinho dele Sabia que ele ia dar a volta Beleza O cara é bom nos Mind Game, mano Dropa diretão, beleza Vou pular Ele deu uma volta Vou pegar outro Apalhite, então Ai, cara Ele se buscou, mano Ele se buscou Ele tá vindo Ele me odeia Ele tá vindo Vou pegar uma Apalhite mais safe Essa aqui é mais safe Um pouco mais Não tanto, mas É um pouco mais Eu tenho uma visão dele Tem que conseguir esse stun Cega ele Pra obrigar ele a quebrar a Apalhite Vamos meter o nosso pezinho Mete o nosso pezinho, mano Você tá louco, velho Se eu for pro Ganja Eu tenho um Kindred, tá ligado? Tá, ó Eu sei que meus amigos estão ali E eu não vou dar esse CDX Tá ligado? O Bond é muito bom pra isso Você tá solo Não tem informação de nada A estuna ele Já cega de novo Beleza, vambora Vambora, amiguinho Eu vou continuar esse loop Porque esse loop É o melhor loop do mapa Eu acho que a piscada Deu certo, hein, família Será que se eu piscar Mais dá mais certo? Meu Deus O bicho tá ninho Mas eu tenho que já ter visão Pra onde eu vou, velho Nice Perfeito Perfeito, perfeito Cadê ele? Nice, mano Nice, velho Pula essa pamba aqui, mano Pelo amor de Deus, velho Ele vai querer me bluselustar aqui, velho Ele vai meter o bluselustinho em mim, ó Ok, dá a volta por aqui Pula essa pamba, velho Pulei Pula Meu Deus Faz o último gen, família Tô sem adrenal Mas faz aí, caralho Já pra ter a portinha Como opção Tem que ter a portinha Como opção, família Meu Deus do céu O cara tá muito pito comigo, velho Ai, ai, ai Meu Deus, já era Pulei Ai, caralho O cara tava com bluselustinho 3 Ele tava muito rápido Não tem o que fazer O cara tava tipo Wraith invisível, mano Tá louco Impossível lupar isso, velho Mas eu acho que os caras Fez analisam o gen Eu não tô vendo dois caras Onde é que esses caras tão? Ai, eles tão lá em cima Fazendo gen solo Isso aqui é complicado Eu vou tomar face camp, velho Eu vou tomar face camp Não vai ter jeito Vai dar merda aqui pra mim, ó Ah, eu tenho um kindred Então ele sabe onde tá todo mundo E sabe o que ele tá na minha frente Então isso vai me ajudar Vai facilitar muito pro save, velho É difícil não te salvar Quando você tá com esse perk A não ser que seja um buba De serra ligada Acabou o gen Ele pode ter no edge Ele pode ter no edge, mano Se eles não tentarem Eles não vão Eu vou morrer, cara Tem uma trap ali Outra aqui Mas não adianta isso Imagina ela fazer ele pisar na trap Por que que tirou a trap? Não faz o menor sentido tirar a trap Não precisa Ah, ele tem no edge Ela vai ter que me salvar Meu Deus, família Pior que ele vai meter lag em mim, ó Meu Deus, velho Nossa, perfeito Cega ele e mete o pezinho Ai, carai Carai, mano Tá, tá O cara conseguiu tirar o no edge Ele tava muito rápido Não tem como, família No edge o cara fica muito rápido Tá, o cara conseguiu tirar o no edge E vai curar os caras Tá, beleza Tá, ainda temos chance Tá safe Eu tenho o kindred Então eles vão saber Se o trapper tá em mim ou não Eles viram que o trapper Foi pra ele por causa do kindred Tá ligado? Agora eles vão conseguir curar Todo mundo Perfeito Ele não tem mais o no edge Tá ligado? Isso é bom Meu Deus, velho Esqueci da skill check, mano Caraca, eu tava com a mão na bochecha, cara Meu Deus do céu Tá Safe, mano Safe Ele não me camperou Ele tem safe Ah, ele me camperou sim, família Tá, eles tem que se curar Eles tem a localização de cada um deles Eles tem que se curar Não, ela vai tentar vir me salvar sozinha Não vai dar Não vai dar porque é só ele fazer slug A não ser que ela conseguisse Me salvar antes de tomar o hit Mas ele pode me tunelar A não ser que tenha BT Se ela tiver BT, é GG, mano Tá, vamos ver o que ela faz Se ela tiver BT, eu fujo É só ela ter BT Meu Deus Eu tô nervoso, velho Eu tô nervoso, mano Ai, não Ela tomou o stun, velho A outra me salva A outra me salva Vai Salvou? Não Já era Esse é o meu fim, família Esse é o meu fim GG Eles tentaram, né? Eles tentaram, né? Midwich Elementary School Oh my God, man Ok, bora lá Bora lá, velho Nasci na frente de um gen Mas tá com Corrupt É um Klee Trayhard Já vimos que é um Trick Trick Não, Trick Trick não é É o Nemesis Nemesis, não sei lá, porque é complicado Por causa do zumbi Já vou pular aqui de bobeirinha Ele conseguiu me fictar Desgraçado Vou meter meu pezinho pra cá Beleza Vou ficar aqui Agora eu vou vir Aproveitar que ele abriu a porta É... Ele tá em mim ainda, ok? Achei que ele tinha desistido de mim Vou correr reto Meti o pezinho O que que esse cara tá fazendo, mano? Dá cagaço Sai fora, velho Tá, ele vai continuar em mim Ele vai querer quebrar a sua porta aqui agora Quebra aí, mano Vai quebrar não Ele vai dar uma voltão por lá Olha, ele quebrou Ele quebrou, ele quebrou Beleza, vamos ver o que ele vai fazer Ele vai vir reto por aqui Veio, tá Beleza, eu não vou dropar essa palete Essa palete é muito boa pra se dropar assim Logo no início, mano Eu vou tentar pegar uma palete pra cá Que eu sempre tenho alguma paletezinha boa Beleza, temos mesmo Beleza Ele vai sair da gente? Não, ele meteu... Não, ele tá na gente ainda, tá Eu vou ficar aqui porque os caras estão tudo pra lá Eu não quero incomodar o meu time, né, cara Por isso que eu tô usando o bonde, família Vambora Não conseguiu o hit, perfeito Eu vou tentar levar ele pro mais longe possível Dos pessoal Dos pessoais, tá ligado? Mete o meu pezinho Aqui eu acho que é válido dropar essa pamba safe Ele tá com o level 1 ainda, então ele não quebra a palete Nossa, que susto, velho Eu achei que ele tinha dado um TP ali, mano Você tá ficando louco, velho Acho que ele meteu o pezinho Não, ele tá aqui comigo ainda Meu Deus, velho Não, aqui não pega Se eu vim aqui e dar um stun nele Perfeito, velho E se eu pular aqui? Tô brincando contigo, viu Tô brincando contigo, pô Ah, que isso? Tu vai ficar... Quebra essa palete aí Tá, meti meu pé, meti meu pé, meti meu pé Putz, velho Meu Deus Pulei Meu Deus, o zumbi ali, mano Que isso? Não, 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 não Calma aí, calma aí, Nemesis Calma aí, nossa Ainda bem que ele não esperou, mano Se ele esperasse eu ia tomar uma chicotada do zumbi, fiote Você tá ficando louco, velho Ah, ele me stunou Ele me deu hit, ele me deu hit Agora vai complicar, família Agora vai complicar é muito, mano Ele conseguiu esse hit, velho Eu ia dropar essa palete sempre, mas preferi não, velho Foi mal aí pelo Selex, família Já tô metendo meu pezinho Já tô metendo meu pezinho Eu acho que agora ele vai desligir da gente finalmente E eu vou lá pegar uma vacina Porque não dá pra ficar com esse T-Virus aqui não, família Cê é louco Ó, tem uma vacininha aqui já Vambora Qual é, mano? Acho que ele tá vindo em mim Aí é foda Ai, que susto, mano Nossa, esse palete aqui não dá, velho O cara é alto pra caralho Mas nem esse palete aqui consegue ver ele, mano Tá louco, velho E o cara veio em mim do nada Só pegando minha vacininha, mano Kindred em ação Não vamos morrer no gancho, pelo amor de Deus Ela tem a total visão dele Então ela sabe onde ela tá Ela vê ele através da parede Meu Deus, esse zumbi, velho Tá vendo? Não tem como O outro tá vindo me salvar Perfeita a organização do time, mano Gostei, velho Gostei Já foram dois geradores E a organização tá em dia Perfeito, mano Já pega essa pemba aqui Ele vai voltar aqui direto Vou tentar injetar a vacina aqui Já, e me cura aí, miguinha Me cura aí, pelo amor de Deus Perfeito Nice, perfeito Agora já pega a nossa lanterninha de volta aqui E eu acho que ele desistiu da chase Não, ele tá em chase sim, velho Nossa, ele tá em chase lá na casa do carumpas Vamos fazer um gem pra ajudar o cara? Ou eu vou lá salvar, velho Eu acho que eu vou lá salvar o cara E ela faz gem, vai Vou lá salvar Vambora, vambora Eu vou ser o saver aqui, fiote Trabalho em equipe, mano Vambora Ele vai enganchar, acho que embaixo Mas eu vou vir aqui por cima Ele tá em cima, ele tá em cima Ela também tem que... O pessoal usa esse perk, cara Vou jogar só nessas horas O cara usa esse perk, mano Calma Ele ficou indetectável Tem que ver os passos dele Ele tá com a don de... Tá Quando ele destrói... Quando ele... Dá um tentáculo... Meu Deus Meu Deus Que susto do caralho, Nimes Qual foi, velho? Meteu essa, mano Quando ele tá com o tentáculo no zumbi Ele fica sem raiz de terror Vocês perceberam, né? Caralho Pior que dá pra ouvir o espaço dele Mas agora eu não consegui ouvir, mano Tá louco O bicho vai vir em Nimiã Vambora, vambora Que eu tô numa parte boa do mapa, velho Meu Deus Tá, ele pulou Aqui tem palestã Safe Ele vai levantar o tentáculo agora Não levantou Ele vai levantar agora, então Ele vai levantar agora, de novo Não Acho que agora ele vai respeitar pra caralho, palestã Eu vou dar a volta por aqui Perfeito Agora eu vou dropar Afastando ele, perfeito Agora a gente cega ele e já pega a janela Nice demais, mano Vambora Acho que ele vai... Tá, aqui tem uma porta Eu tô muito safe, mano Essa porta aqui é linda Essa porta aqui é majestosa Meu Deus Ele tá vindo em mim ainda, mano Que isso, velho Caraca, eu achei que ele fosse quebrar a porta, mano Não quebrou foi nada Ah, ele tem bambu, sua família Ai, coé, mano Tá, tá, tá Ele deu uma voltadinha ali, velho Ai, zumbi Por favor, me ajuda aqui, zumbi Obrigado Me ajuda a te ajudar, fiat Consegui escapar da infectada Perfeito, mano Lindo demais Lindo de se ver Ele conseguiu me infectar Mete o nosso pezinho, então, velho Ali é muito difícil escapar, mano Aqui eu vou acabar morrendo Acho que eu não vou ter opção aqui, não Acho que eu vou reto, velho Eu ia por ali, beleza Se eu conseguisse dropar Já dropei Já dropei essa palha de safe, família Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Dropa, 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 dropa Ai, meu Deus Corre, caralho Você tá louco Me ajuda aqui, mano Me ajuda aqui Dá volta, dá volta, dá volta Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, perfeito, Nia Boa, boa, boa pra caralho Vou pular nesse buraco aqui Fingi que pulei Deu certo? Deu! Deu certo! Deu certo, mano Deu certo! Ele vai voltar aqui rapidinho, tá? Vou meter meu pezinho Ele vai voltar aqui rapidinho Vai voltar ali na força do ódio Tá louco, mano Ô, carai Deixa eu barrer aqui, família Tá louco, família Vamos pegar essa vacina aqui, então Vai, meu Deus do céu Vacinamos, vacinamos Vacinamos Só que notifica pra ele Que a gente vacinou Ele tá vindo na gente de novo Eu tenho a hatch aqui Essa porta já tá quebrada Isso é um pouco triste Eu tenho a palha aqui Vou ter que ficar nessa palha, mano Nossa, ele me achou Eu não acredito que ele me achou, velho Meu Deus do céu, mano Aqui ele não consegue pegar No tentáculo, não, velho O que ele tá tentando fazer? Vou ficar andando pra carregar Uma dead hard Ah, era pra ter Era pra ter pegado a janela agora Esse era o meu momento Dropa Corre, 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 corre Vou pedir que eu vou pular Vai, 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 vai Deu bom, deu bom Deu bom, família Volta, volta Nossa senhora Deu bom, vai, 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 vai Família, alguém me ajuda Eu vou reto aqui Por mais que eu morra Eu tenho que ir reto aqui, mano Melhor ser infectado do que Tomar hit ali, mano Tomar em um, velho Por favor, família Alguém me ajuda, mano Eu vou morrer Eu vou morrer Caralho Caralho, família Meu Deus Pula essa pamba aqui Vai, 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 vai Caralho, tá Eu tô na porta Eu tô na porta Ah, não Aí ferrou O zumbi tava ali fazendo o quê, cara? Sai daí, zumbi Família, relaxa Eu tenho o Kindred E eles estão tudo corajinho pra vir me salvar Tem só um cara que tá infectado que nem é o cara que tá aqui Perfeito, vambora Vai, é só me salvar que eu vou pra aquela porta, mano Eu vou pra aquela porta, família Meu Deus, a outra já desceu já também A porta deve tá 99 já Eles tinham que entrar junto por ali Um vem por cima, outro por baixo Caraca, pera Watch, 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 watch Meu Deus Vai dar bom, vai dar bom, família Vai dar bom, vai dar bom, carai Vambora Ele já veio aqui proteger a área aqui Protegeu o território, vamos botar os três aqui Bora o time? Ah, não tem aí, é complicado Meu Deus, vai, 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 vai Ele errou, ele errou, ele errou Ele errou, ele errou O zumbi bateu na mina, o zumbi bateu na mina Vai, 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 vai Vai, GG, mano, GG GG, família, GGzão pra caralho GGzão pra caralho, família GG, mano, é isso, carai Toma, né Você tá maluco, velho Os caras, mano Meu Deus, que parte da terça da Pema, mano O cara ficou muito inicio E me odiava, cara Meu Deus, o cara me odiava muito, velho A build deu muito certo, carai Vambora, porque Na primeira tira, vocês lembram Que eu vi os caras no bonde E aí eu não fui lá e eles fizeram dois games por causa disso Porque eu levei o name pro lado oposto onde eles estavam Funciona muito bem Funciona mais do que eu esperava É a primeira vez que eu testo ela E funcionou mais do que eu esperava essa build Gostei demais E espero também que vocês tenham curtido, viu, gente Muito obrigado A todo mundo que assistiu Ai, carai, eu tô até aqui ofegante, família Você tá maluco É, fico por aqui Fala aí embaixo nos comentários, tá bom Se vocês querem que eu traga mais vídeos de survival Comecei o vídeo de novo, já tá de dia agora Tá amanhecendo, já tô morto aqui, família Acabei de fechar a live, tá louco Mas muito obrigado de geral, viu, gente Amo vocês, muito obrigado por tudo Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? E eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço Um abraço Um abraço Cause I'm feeling Elohim love